E aí galera, tudo bom? Hoje o vídeo é pra mostrar pra vocês um tratamento que eu tô fazendo no meu cabelo com a Ana Paula Que é ela que faz as luzes no meu cabelo, eu tava achando ele extremamente seco E ela me explicou que ele tá com aparência meio rígida, que acha que eu tô usando muito produto com queratina, né Ana? Isso E aí ela tá me indicando a fazer esse tratamento, você explicando que é melhor do que eu, vamos lá Ela é da marca Tamara Lise, o efeito é o Botox, o famoso Botox capilar Na realidade ele vai fazer uma redução suave do cabelo dela A primeira aplicação que a gente faz é com shampoo anti-resíduo E aplicamos o produto, deixamos agir como ela tem umas luzes, né? A gente deixa agir por volta de 20 a 25 minutos Depois a gente agulhamos e começamos a fazer o procedimento do estômago E aí começa o efeito maravilhoso que ela vai gostar Ah, tomada! Então na verdade cheguei aqui com meu cabelo normal, sei, eu coladei uma lavada com shampoo próprio, né? Aí deu só uma... tirou um pouco da umidade do cabelo E agora tá aplicando o produto, que é mexe por mexe Não precisa ser diretamente no couro cabelo duro Então passo a passo é justamente um centímetro da raiz pra baixo Esse sinal sobrecarrega também a raiz e o cabelo precisa... O couro cabelo não precisa respirar Entendi, meu couro cabelo já é bem oleoso, né? Exatamente Então eu vim mostrar esse vídeo pra vocês porque muitos perguntam e me mandam comentários a respeito do que eu faço no meu cabelo Eu vou fazer outros vídeos a respeito dos produtos que eu tenho usado Mas pra me salvar, eu acho que só a Ana pra fazer isso no meu cabelo Porque meu cabelo mudou muito, eu tô achando ele muito seco E com o cabelo branco, com tinta, luzes, tá bem complicado Mas esse é só o primeiro passo É Então como eu tava te dando as dicas, você também vai ter que colaborar com esses produtos maravilhosos que você tem em casa É, ela me indicou muito uma ampola da L'Oreal, né? Isso, que é importante pra ir a L'Oreal E as dicas em relação a parte de nutrição são maravilhosas Ah, mano Então você pode ser tanto da L'Oreal como uma outra marca que seja da parte nutritiva Entendi Entendeu? Então, temos várias ampolas aí no mercado que é... Efeitos assim maravilhosos E você vê efeito imediato Bom, então eu vou aqui mostrar um pouquinho pra vocês E depois eu... A bola tá só aplicando realmente o produto no cabelo Mexe por mexe Esse é o primeiro passo Quando eu vou pro segundo, eu volto Tá? Já volto Olha Deixamos por 25 minutos o produto no cabelo E agora nós vamos lavar, tá? Olha Ela secou A gente lavou o cabelo rapidamente Com água mesmo E agora ela secou rapidinho Com escova Com secador, né? Sem usar escova Só realmente secando rapidinho E agora ela vai fazer a chapinha É, não Na realidade agora eu vou dar uma ativada com a escova Ah Mas aí eu vou fazer a procidatura a chapinha seguindo Ah, então ela ainda vai esticar um pouco mais com a escova Com o secador E depois por mexe por mexe vai aplicar a chapinha Tá? Tá? Então, viu gente? Então, aqui na casa O Nair chegou Tem o pote de arroz fechadinho Abriu Tem o pãozinho E esse pãozinho Mas você já vê diferença nele Só com o secador Agora ele vai estimular mais ainda o produto no fio E lembrando que a gente deixa uns 10% de produto ainda no cabelo Olha, gente Sequei com o secador E ela aplicou a chapinha, né? E mexe por mexe E ficou assim Aí a gente espera uns 5 minutinhos E lava Isso mesmo A gente lava pra secar Normalmente A gente lava com algum shampoo específico Não Não Eu vou deixar agora Eu vou passar algum condicionador Só pra poder deixar o cabelo mais macio E depois seca novamente Ah, então Então a gente lava com um shampoo normal Com um condicionador E seca normalmente Sem fazer a escova Só o secador mesmo Pra secar o cabelo E a gente vai ver o resultado Dá até pena de secar De lavar o cabelo, né gente? Assim Mas aguarde o resultado final E a gente vai ver o cabelo Olha, galera, com o resultado O que vocês acharam? Eu Tava aqui falando com a Ana Eu adorei Achei que o Dá a sensação de hidratado De macio Sabe? O caimento Que nem com a escova normal O cabelo fica assim Ele fala que ele Aquela parece mesmo seca E parece que Tá super, super, super Hidratado Sabe? Eu aparentemente amei E a gente não fez nada A gente lavou E só secou Sem fazer escova Nada Só secou Só passou o secador E olha A mão de fada Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar todas as informações No box de informação Quem quiser entrar em contato com a Ana Muitas de vocês já conhecem ela Porque eu fiz o vídeo de como fazer os vídeos do meu cabelo Que eu faço há anos com ela E só ela acerta o tom do meu cabelo Então muitas de vocês já recorreram a ela E se apaixonaram por ela E eu resolvi fazer esse tratamento Porque já fiz muita coisa errada no meu cabelo E estava precisando hidratar ali um pouco E eu gostei do resultado Vamos ver Como é que vai ser agora Durante esses dias Tá? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau